Boas ideias reconstroem o Rio Grande. Tem uma boa ideia para contribuir com o Plano Rio Grande? Então participe da primeira fase da consulta popular. Envie suas propostas pelo site até 18 de outubro. As melhores ideias de cada região serão selecionadas para votação na segunda fase, que definirá os projetos a serem implementados. Participe da reconstrução. Plano Rio Grande. Todos nós, por todos nós. Governo do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto